E gente, nem o famoso jeitinho brasileiro tá dando conta dessa inflação, viu meus amigos? No supermercado tá tudo muito caro, né? E o vilão da vez, acreditem, é o leite. Nas prateleiras dos supermercados o preço do leite assusta. Olha, pra mim tá pesando bastante no meu orçamento, porque eu tenho dois filhos adolescentes que tomam leite todos os dias e tá bem, bem caro. Subiu muito o arroz, o óleo, o leite, o leite foi lá em cima, né? É um pouco puxado, né? Realmente, quem tem uma situação de criança, eu compro. Quando a minha neta tá em casa, é um pouquinho caro, né? Realmente tá um pouquinho salgado. Segundo o levantamento da APAS, Associação Paulista de Supermercados, o leite foi um dos produtos com maior reajuste nos últimos meses. O acumulado da inflação em um ano passa dos 23%. Devido à escassez de chuva no sul, né? Os insumos pro gado leiteiro também teve um aumento muito grande. E a diminuição da produção. O próprio produtor tá produzindo menos leite. E isso afetou a cadeia produtiva. Então tá tendo muita falta do produto e o preço tá lá em cima. A tendência, por enquanto, não é de queda no preço. Isso porque a oferta do produto no mercado é pequena neste período do ano. Eu acredito bastante que deve permanecer nesses patamares de oferta mais restrita por pelo menos uns três meses ainda. Depois aí começa a ter uma oferta um pouco maior de leite. Mas acredito que a oferta permaneça bastante restrita ainda. O Ricardo cria gado de leite em Palestina. Ele explica que além da oferta menor, o preço de alguns insumos também impactou no valor do litro do leite nos últimos anos. A família trabalha ainda com a produção de leite de saquinho, queijo, iogurte, entre outros derivados neste laticínio. O preço das matérias-primas tem subido desde março de 2020. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, a situação piorou. E o custo de produção foi lá pra cima. Mas se para o consumidor final não está fácil lidar com esta alta nos preços, para o produtor rural, o momento é bastante positivo. Começaram a baixar os custos de produção. A gente tem que pegar o cenário da soja. Hoje a soja está em torno de 23% a 25% mais barato do que ela estava no início do ano. Em contrapartida, o preço pago ao produtor, que nós produtores estamos recebendo, teve um incremento na casa de 20% a 22%. Por quê? Uma oferta menor de leite, automaticamente a demanda aumentando, então os preços tendem a subir. É isso que está, hoje o cenário do leite está bastante interessante para o produtor.